Próxima semana para a gente fazer a cirurgia. Então, doutora, eu decidi que eu não quero fazer a cirurgia, mãe. E agora, depois de férias, virou essa condomínia teimosa, né? Eu tô falando o que eu penso. É a polícia da dieta agora que tá pegando pesado com você? Não, Lua, não é isso, não. Você sabe que a pessoa treina há 12 anos sem ter férias? O que eu tô falando é que na sua cabeça nunca teve Jéssica. Bora brincar. Ah, é ela! Você tá doida? Eu sou seu pai e segundo bem, o que é que é melhor pra você? Você não sabe é nada. Tá bonita, não é? Obrigada. Ciúmes, gente. E eu gosto de você. Sacou? E aí